Fala, meus queridos e nobres amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero verdadeiramente que sim. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados por aí, enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos no canal. E por falarmos em momento de lazer e qualidade, me dizem agora o que vocês acham deste veículo. Para quem procura um carro bom para trabalhar, bom de ano, fazer um motorhome no carro desse, nem se fala um motorcasa. É um sonho ter um motorcasa na configuração deste veículo aí. Nós estamos diante de um Volare, este micro-ônibus, ele é o Volare V8. Um carro pouco menos aí de oito metros de comprimento. Pelo que se vê, o veículo está bem alinhado na parte da lataria, pelo que estamos observando. O carro claramente dá para observar pela pintura, que é um veículo usado aí no transporte escolar. Veículo com rodas pintadas, numa cor aí, estilo quase cor de alumínio, esta cinza mais prateada. O carro, pelo que se vê, também a parte do painel dele, traseiro, o painel de trás, está bem original. Lanternas no lugar e nada quebrado, pelo que se vê. Perceba o ângulo desta foto, dá para a gente ver um pouquinho do friso lateral do carro, como está bem alinhadinho mesmo. Não traz características, pelo menos esteticamente olhando, de que foi um carro que foi batido. Esse veículo aqui, este Volare V8, ele é um carro do ano, ano e também modelo 2005. Então o carro consegue aí agregar em bastante lugar aí, tipo empresas menores para frete curtinho, em um carro como esse daí. Outro ângulo da outra foto, nesta lateral, friso do lado de cá, do lado esquerdo, também bem alinhadinho, parte de chaparia. Vamos para a parte agora, da interna do veículo. Temos esta foto, o carro possui assoalho de alumínio, isso facilita não só na limpeza, mas também na durabilidade. Esse assoalho aí não dá problema mesmo. Quando dá, é muito fácil a manutenção ou reposição de peças desse assoalho, quando precisar também. É um veículo que possui 21 lugares, contado na frente, 22 com motorista, 22 lugares ao total. São poltronas aí, não estilo rodoviário, mas aquele estilo mais no perímetro urbano mesmo, mais convencionalzinho. A pedida ele pede nesse micro-ônibus, 35 mil reais, neste Volare V8, ano 2005, com 21 lugares, 55 mil a pedida. Esse daqui está à venda lá em Camaçari, Camaçari fica lá no querido estado da Bahia. Contato, tem um link embaixo, é só você clicar, será direcionado diretamente a este anúncio. Caso clicar procurando e não encontrar, é porque já venderam, quando vende o próprio anunciante, retira o contato. Tome cuidado na negociação, não mande dinheiro antes, porque tem muitos golpes. É bom tomar cuidado tanto quem compra, como também quem está vendendo seus veículos, através das redes sociais. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Meu muito obrigado aos amigos inscritos do canal que vem fortalecendo. Um grande abraço. Deus abençoe muito a sua casa, família, projetos e planos de vida. Até o próximo vídeo.